As escolas de todo o estado, que falam em educação, participam do dia D de combate à dengue, ou seja, até as escolas estão ajudando, né? A ideia é conscientizar desde cedo sobre os riscos da doença, as principais formas de prevenção e de uma forma que essas crianças funcionem como gatilhos, né? Porque elas vão levar esse conhecimento pra casa. O Paulo César vai trazer mais detalhes pra gente agora. Fala, Paulo! Olá, nós estamos nessa manhã aqui na Escola Irineu Burhausen, na região continental de Florianópolis, mais precisamente no bairro estreito, trazendo informações sobre o dia D de combate à dengue. Aqui atrás a gente percebe alunos, estudantes da escola, que pela manhã foram para o semáforo aqui na região, distribuíram materiais que eles mesmos produziram. Além dos cartazes, panfletos, como a gente vê ali na mão da estudante, que eles mesmos elaboraram, construíram, desenharam e que levam informações da responsabilidade da comunidade em relação ao combate. Há o mosquito Aedes aegypti, há focos, mas também a doença que tem se alastrado, em especial, na grande Florianópolis, em municípios como a capital catarinense, Palhoça e São José. Iguaçu é uma cidade que ainda está um pouco mais tranquila, mas há essa preocupação. E essa dinâmica de trabalho foi proposta pela escola aqui e mais de mil unidades de ensino em todo o estado catarinense. Mas nós vamos falar especificamente dessa. A diretora Luciana é uma atividade diferente, que já começou um pouco antes desse dia D, mas que ganha força hoje e a gente vê aqui que os estudantes entraram no clima de combate a esse mosquito. É isso aí. Bom dia a todos. Realmente, a nossa escola, mais uma vez, está participando desta ação, envolvendo todos os alunos do primeiro ou nono ano. Nós tivemos uma iniciativa da sede, mas todo o colegiado e todos os professores, a equipe pedagógica estiveram, sim, estão participando nesta ação. Agora, é um desafio também levar a informação para dentro de casa e, por isso, utilizar as crianças, tanto esses maiorzinhos como os pequenos também, que vão receber um aprendizado diferenciado. Sim, com certeza. É na escola que se recebe as informações e que eles possam sim estar compartilhando em casa com suas famílias. Bom, eles vão para o semáforo, foram para o semáforo hoje pela manhã e agora à tarde na escola continuam os trabalhos. Sim, à tarde, também com os alunos do período vespertino, estaremos realizando essas e outras ações, envolvendo todos os alunos e professores. Obrigado, diretora. Lembrando, então, que essas atividades percorrem todo o estado. Claro que cada unidade de ensino utiliza a metodologia mais convencional a eles. São 1.053 escolas e aí a ideia é conscientizar realmente os pais e responsáveis exatamente por essa responsabilidade que é combater o Aedes aegypti, os focos, mas também tentar controlar a transmissão da doença que tem se alastrado por algumas regiões, em especial a Grande Florianópolis. Polito. Obrigado, Paulo. Vamos agora saber um pouquinho...